Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ezequiel capítulo 20, no sétimo ano, no décimo dia do quinto mês, vieram alguns anciãos de Israel consultar o Senhor e se assentaram diante de mim. A palavra do Senhor foi me dirigida nesses termos. Filho do homem, dirige-te com o C, como se segue aos anciãos, diz Israel, eis o que diz o Senhor Javé, vieses para me consultar, por minha vida eu não me deixarei consultar por vós. Oráculo do Senhor Javé, julga-os, julga-os, pois, filho do homem, faz-os reconhecer as abominações de seus pais. Diz-lhes, eis o que diz o Senhor Javé, no dia em que fiz a escolha de Israel, em que levantei a mão para a raça de Jacó e em que me dei a conhecer a eles no Egito, em que ergui a mão para eles, dizendo, sou eu, que sou o Senhor vosso Deus. Foi nesse dia que jurei tirá-los do Egito para conduzi-los à terra que eu escolhera para eles, terra que manda leite e mel, a joia de todos os países. Eu lhe disse, então, que cada um lance para fora os ídolos abomináveis que atraem os vossos olhos, não mais vos mancheis com os ídolos do Egito. Eu é que sou o Senhor, vosso Deus. Eles, porém, se rebelaram contra mim e se recusaram a escutar-me. Nenhum deles rejeitou os ídolos abomináveis a que atrai os olhos e nenhum abandonou os ídolos do Egito. À vista disso, decidi desencadear sobre eles a minha cólera e contra eles e contra o próprio Egito. Saciaram o meu furor. Se eu os tirei do Egito, foi somente em consideração ao meu nome, a fim de que não fosse odiado aos olhos das nações entre as quais viviam e onde eu me tinha dado a conhecer a eles. Eu os fiz assim sair do Egito e os conduzi ao deserto. Eu lhes dei as minhas leis e lhes ensinei os meus preceitos, em virtude dos quais vive aqueles que os observa. Instituí mesmo para eles os meus sábados como sinal entre mim e eles, a fim de que reconhecesse que sou eu, o Senhor, que os santifica. No deserto, todavia, os israelitas se rebelaram contra mim, não praticaram as minhas leis e rejeitaram os meus preceitos, em virtude dos quais o homem vive. Quando os cumpre, profanaram gravemente os meus sábados. Por isso, tomei a resolução de desencadear sobre eles o meu furor no deserto para aniquilá-los. Mas eu fiz em consideração o meu nome, a fim de que não ficasse ele desmoralizado aos olhos das nações, perante os quais eu os tinha feito sair do Egito. Todavia, no deserto, eu lhes fiz o juramento de não levá-los à terra que eu lhes tinha prometido, terra onde corria leite e mel e a mais bela de todas as terras. Porque havia rejeitado as minhas leis, abandonado os meus preceitos, profanando os meus sábados, entregando-se intimamente a seus ídolos. Depois eu me compadeci deles, renunciei à ideia de destruí-los e não os exterminei completamente no deserto. Eu disse no deserto a seus filhos, não sigais os preceitos dos vossos pais, não imiteis as suas práticas, contaminando-vos com os ídolos. Sou eu, Senhor, que sou o vosso Deus. Deus, deveis guardar as minhas leis, observar e praticar as minhas ordens. Respeitais santamente os meus sábados, a fim de que sejam um sinal entre mim e vós, e que se saiba que eu, o Senhor, é que sou o vosso Deus. Mas também os filhos se sobrevaram contra mim, não cumpriram as minhas leis, não os observaram, pondo em prática os meus preceitos, em virtude dos quais o homem vive desde que os cumpra. Eles profanaram os meus sábados, por isso concebi o designo de desencadear contra eles a minha cólera, de fartar minha ira contra eles no deserto. Se retirei a minha mão, foi em atenção ao meu nome, a fim de que não seja desrespeitado entre as nações perante os quais eu os tirei do Egito. Entretanto, fiz no deserto o juramento de dispersá-los entre as nações e de disseminá-los através dos países, porque não havia observado os meus preceitos, tinham rejeitado as minhas leis, profanando os meus sábados e o deixando seus olhos se apegar aos ídolos de seus pais. De minha parte, cheguei a dar-lhes estatutos que lhes foram funestos, ordens em virtude das quais não podiam viver. Eu os tornei impuros por suas oferendas, quando fazia passar seus primogênitos pelo fogo para puni-los e dar-lhes a conhecer que eu sou o Senhor. Por isso, filho do homem, dirige-te à casa de Israel. Eis o que diz o Senhor Javé. Ainda nisso, me outrajaram os meus pais e me foram infiéis, após haverem sido introduzidos por mim na terra que lhes havia jurado, dar a vista de todas as suas colinas elevadas, de todas as árvores frondosas, ofereceram seus sacrifícios e apresentaram as suas obrações que me irritavam. Depuseram o agradável dor de suas oferendas e derramaram suas libações. Então eu lhes disse, que lugar alto é esse aonde ides? Esse nome de lugar alto é o que até hoje tem subsistido. Por isso, dirige-te assim à casa de Israel. Eis o que diz o Senhor Javé. Vós vos contaminais a maneira dos vossos pais e vos prostituís como os seus ídolos, apresentando as vossas oferendas, fazendo passar vossos filhos pelo fogo. Vós ainda hoje vos manchais com todos os vossos ídolos. E eu, casa de Israel, eu deixarei consultar por vós, por minha vida. Oráculo do Senhor Javé. Não farei, não farei, não o farei. Nada sucederá daquilo que sonhais quando dizeis. Iremos fazer como as nações, como as raças da terra, rendendo culto à árvore e à pedra. Por mim, a vida oráculo do Senhor Javé. E com mão forte, com braço estendido, no desencadeamento do meu furor, que eu enarei sobre vós. Eu vos tirarei do meio das nações. Eu vos reunirei fora dos países, onde vos achais dispersos. E com mão poderosa, braço estendido, no desencadear do meu furor, vos conduzirei ao deserto das nações, onde, face a face, estarei em julgamento convosco, como entrei em demanda com os vossos pais, no deserto do Egito. Assim entrarei em demanda convosco, oráculo do Senhor Javé. Eu vos farei passar sobre o bastão e entrar nos linhames da aliança. Segregarei do vosso meio os rebeldes e aqueles que contra mim se revoltaram. Eu os tirarei da terra onde se estabeleceram. Eles não entrarão na terra de Israel. Assim sabereis que sou eu, Senhor, quanto a vós, Israelitas. Eis o que diz o Senhor. Ide, servi cada um de vós aos vossos ídolos. Depois disso, juro que me escutareis e não profanareis o meu santo nome por vossas oferendas e vossos ídolos. É na minha montanha santa, na montanha de Israel, oráculo do Senhor Javé. E lá que me prestará culto toda a casa de Israel, todos desta nação. Lá vos farei uma acolhida favorável. Lá receberei vossas oferendas e as primícias de vossos dons. Contudo, o que me apresentardes em vós, eu me deliciarei com perfume agradável. Quando vos tiver arrancado do meio dos povos e reunido fora dos países em que vos achaveis dispersos. Aos olhos das nações manifestarei em vós a minha santidade. E sabereis que eu sou o Senhor quando vos tiver conduzido à terra de Israel que jurei dar aos vossos pais. Lá reconhecereis vossa má conduta pelo qual vos tornaste impuros e sentireis desgosto de vós mesmos pelo mal que cometestes. E sabereis que eu é que sou o Senhor. Quando eu proceder convosco em atenção ao meu nome, não em consideração aos vossos erros e vossos costumes. Corrumpidos, ó casa de Israel. Oráculo do Senhor Javé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ezequiel capítulo 20. Aqui Ezequiel faz uma síntese da história de rebelião de Israel. A ênfase está nas tentativas de Deus de trazer a nação de volta para ele em sua misericórdia por seu povo que era constantemente rebelde e desobediente. Ezequiel afirmou que cada pessoa é responsável pelas dificuldades, pelos problemas pelos problemas e julgamentos que experimenta. Aqueles que persistirem em sua rebelião contra Deus seriam eliminados, como está no versículo 38. Enquanto os fiéis voltariam para Israel e todos saberiam quem era o Senhor, como está no versículo 42. O sábado era um dia sagrado instituído por Deus na criação. Foi confiado a Israel como um sinal de que Deus havia criado e redimido a nação como está em êxodo 20, do 8 a 11, de Deuteronômio 5, do 12 a 15. Esse dia de descanso era um presente de um Deus amoroso. Não era uma obrigação penosa, mas as pessoas repetidamente violaram o sábado e ignoraram a Deus, como está no versículo 20 e 21. Ao guardar o sábado, Israel deveria lembrar que era o povo especial de Deus. Hoje muitos cristãos celebram o domingo como o dia do Senhor. Mas qualquer que seja o dia dedicado a Deus, devemos ter o cuidado de cumprir o propósito que Deus tinha para o sábado sagrado. É bom que tenhamos um dia de descanso no qual organizemos nossas prioridades e sirvamos a Ele. No versículo 23 a 24, no início da história de Israel, Deus advertiu claramente a todos sobre as consequências da desobediência, como está em Deuteronômio 28, de 15 seguintes. Quando as pessoas desobedecem, Deus permite que experimente consequências devastadoras para lembrá-las da gravidade de seus pecados. Todo aquele que escolher viver por si, separadamente de Deus, poderá experimentar consequências destrutivas, semelhantes. Porém, mesmo em tais circunstâncias, Deus pode trazer a pessoa para junto de si. Que os nossos infortúnios nos conduzam ao nosso pleno juízo e ao misericordioso Deus, antes que seja tarde demais. No versículo 25, esses estatutos que não eram bons não se referem a qualquer aspecto da lei moisaica. Ezequiel confirmou esta lei. Ezequiel 20, 11. Ezequiel 13, 21. Mas os judeus se basearam na lei em Êxodo 13, 12. E 22 a 29. Que fala sobre a dedicação de ananias e filhos primogênitos para justificar o sacrifício das crianças e ao Deus cananeu, moleque. Deus permitiu tamanho engano para que seu povo pudesse reconhecê-lo como um único Senhor e tivesse sua consequência despertada e sua fé avivada, como está no versículo 26. Quando os israelitas desobedeceram a Deus, recusando-se a entrar na terra prometida, como está no 35 a 38, pela primeira vez, Deus escolheu purificar seu povo, forçando-o a vagar pelo deserto, até que toda aquela geração tivesse morrido. Números 14, 26 a 35. Aqui ele prometeu tirar novamente os rebeldes da nação quando cruzassem o vasto deserto de seu cativeiro na Babilônia. Somente os que haviam seguido fielmente a Deus poderiam retornar à sua terra. O propósito desse castigo deserto era eliminar todos aqueles que adoravam ídolos e instaurar os que eram fiéis a Deus. No versículo 39, os israelitas estavam adorando ídolos e, ao mesmo tempo, ofertando a Deus. Não criam em seu Deus como o único e verdadeiro Senhor. Adoravam com os outros deuses da terra. Talvez apreciassem os prazeres imorais da adoração aos ídolos, ou não quisesse perder os benefícios que pensavam que os ídolos pudessem dar-lhes. Há pessoas que creem em Deus e ofertam sua presença e seu culto na igreja, mas ainda estão apegados aos seus ídolos. Dinheiro, poder, prazer. Não querem perder quaisquer possíveis benefícios, mas Deus quer toda a nossa vida e devoção. Se adoramos qualquer outra coisa ou pessoa, temos ídolos. Tome cuidado para não tentar agradar a Deus enquanto busca os prazeres do pecado. É necessário escolher um ou outro. No versículo 45 a 47, a frase dirige o rosto para o caminho do sul. Se refere a Jerusalém e a Judá. O caminho do sul é a região do Negebe. A imagem da floresta destruída pelo fogo remete o que aconteceria com Judá. No versículo 49, Ezequiel estava exasperado e desencorajado. Muitos israelitas estavam reclamando que ele fala somente por enigmas e por essa razão recusavam-se a ouvi-lo. Não importa o quão importante seja o nosso trabalho ou quão significativo seja o nosso ministério. Experimentaremos momentos de desânimo. Aparentemente, Deus não respondeu ao argumento de Ezequiel antes de eu ler uma outra mensagem para proclamar. O que o desencoraja? Você já sentiu vontade de desistir? Em vez disso, continue a fazer o que Deus preparou para você. Ele promete recompensar os fiéis, como está em Marcos 13, 13. A cura de Deus para o desânimo pode ser a designação de outras tarefas, seguindo a outros. Podemos encontrar a renovação de que precisamos. Veja só, a palavra de Deus hoje é longa, muito longa, e a explicação acaba sendo bastante longa também. Mas aqui a gente consegue enxergar a raiz de desobediência do povo. É a mesma raiz que nós carregamos hoje. Nós também somos um povo desobediente à voz de Deus, à palavra de Deus. E por isso, Deuteronômio capítulo 28, para mim, sim, é uma palavra maravilhosa, porque vem nos dizer o seguinte, que aquele que desobedece as leis de Deus, que não faz com que esta palavra de Deus se torne dentro de nós, se torne verdade dentro da nossa vida, e quando esta palavra não se encarna dentro de nós, quando nós não colocamos esta palavra em prática, mas seguimos o ídolo do nosso dinheiro, do nosso prazer, do nosso querer, nós atraímos para a nossa vida toda espécie de maldição. E quando obedecemos a voz de Deus, as leis de Deus, atraímos para a nossa vida toda a bênção. Então, o que nós fazemos, nós vamos escolher em algum momento da nossa vida, ou agora, ou algum dia. E por isso, nós precisamos ter uma preparação diariamente, ir fazendo pequenos esforços que levam você a uma experiência mais profunda deste amor de Deus, desse querer viver a palavra de Deus. E quanto mais nós vamos atingindo o grau da santidade, mais nós vamos atraindo outras pessoas que estão no mundo do pecado para o caminho de Deus. Quanto mais virtudes, mais nós vamos deixando para aqueles que vêm atrás de nós a marca do eterno. Então, nós precisamos buscar Deus de todo o nosso coração para viver a vida eterna um dia junto com o Senhor. É para isso que viemos ao mundo. Deus nos fez, Deus nos marcou para ser cidadão do céu. E por isso, nós não podemos nos iludir. As coisas do mundo passam, mas somente Deus permanece. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Não esqueça que hoje, dia 9, dia de começar, a novena de Santa Teresinha do Menino Jesus. E amanhã é o nosso dia de Domingo de Ramos. É dia de começar também a nossa oração da Semana Santa, que está no planejamento. Que Deus Todo-Poderoso possa abençoar a cada um de nós hoje, abençoar o nosso retiro hoje, para os solteiros, abençoar a tua vida. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém.